Sidney Magal aqui na Play, me chama que eu vou dando um play na alegria nessa última sexta-feira do ano. Ó, boa correria pra você aí que tá nos preparativos da festa que vai ser muito boa, tá bom? Ano de dois mil e vinte e três, vai começar legal pra todo mundo. Agora faltando oito pro meio-dia. Essa foi a última transmissão ao vivo da Play, tá bom? A gente tem programação gravada aí pela frente, que afoga, né? A gente precisa afogar, então, cê ainda vai curtir a Gislaine, o Teles, né? Tem garagem highway, tem festa play com Betinho e com Vizu. Amanhã também estaremos aqui, todos já pré-gravados, tá certo? Aí cê vai ouvir algumas mensagens, algumas locuções, né? Eu, a Gislaine, o Teles falando sobre o aplicativo. Na verdade, a gente foi pego de surpresa. Então, não teremos mais a Play nem no aplicativo. A gente só agradece esse tempo que a gente passou aqui com você, tá? Agora faltando oito pro meio-dia. Então, em nome de toda a equipe, Betinho, o nosso chefe, né? O Vizu, que foi o programador da rádio que escolhia as músicas, que programava as músicas, a Gislaine Martins, o Fernando Telles, o Júnior da garagem highway, nosso parceiraço aqui, o Wagner Ferraz, o Loves Love, toda a equipe do Café com Bobagem, Zé Américo, o Pardini, Ivan, o Enio, o Renê, o Robson, o Kobe, a jornalista Juliana Furtado, o Lucas, o Tales, enfim, a equipe inteira. Obrigado pelo carinho, continue aqui na Play, tá bom? E tem música ainda, a Play vai ficar no ar até amanhã, tá certo? E pra encerrar aqui, faltando sete pro meio-dia, vou deixar essa mensagem aqui. Porque a gente tem que ser melhor, né? Melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo, e acreditar que o dia os melhores virão, tá certo? Beijo pra todo mundo. Vocês deixaram o coração da equipe inteira, os corações quentinhos. Carinho e forma de música com o Jota Quest aqui na Play. A rádio que tocou a música da sua vida. Dias melhores. Estamos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre pra sempre dias melhores pra sempre pra sempre vivemos esperando dias melhores dias de paz dias a mais dias que não deixaremos para trás vivemos esperando o dia em que seremos melhores melhores no amor melhores na dor melhores em tudo vivemos esperando o dia em que seremos para sempre vivemos esperando dias melhores dias melhores pra sempre dias melhores melhores pra sempre pra sempre ZYD oito oito nove noventa e dois ponto um megahertz. Rádio Metropolitana Paulista Limitada. A sua Play FM.